Somos frutos dos sonhos de Deus Tua palavra em mim se faz fonte de vida Amor igual não há, não pode suportar Uma morte de cruz, teu sangue puro derramou Pra salvar o pobre pecador Amor igual não há, Jesus Jesus, o teu nome tem todo o poder Para curar, pra libertar Se você quer ser feliz Venha pra Jesus, venha com Jesus Somos frutos dos sonhos de Deus Tua palavra em mim se faz fonte de vida Amor igual não há, não pode suportar Uma morte de cruz, teu sangue puro derramou Pra salvar o pobre pecador Amor igual não há, Jesus Jesus, o teu nome tem todo o poder Para curar, pra libertar Se você quer ser feliz Venha pra Jesus, venha com Jesus Não existe outro Deus 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 Amor igual não há, Jesus Não existe outro Deus Não existe outro Deus Não existe outro Deus Igual ao meu Igual ao meu